Quem criou os céus e a terra, o mar e o universo com uma só palavra? Quem que disse haja luz, haja mar, haja solo? Quem os criou? Quem é o Deus que carrega toda a água da terra na palma, na mão? Quem é o Deus que pra crentes aqui neste culto tem a provisão? Quem é o Deus que parou o sol quando Josué orou? Quem é o Deus que o azeite da viúva multiplicou? Quem é esse Deus todo poderoso? Eu irei te contar É Jeová, Jeová Jirê É Jeová, Jeová Rafa É Jeová, Jeová Sabaote É Jeová, Jeová Kadosh É Jeová que está na terra É Jeová que vence a guerra É Jeová aquele que luta É Jeová, Deus trina e não muda É Jeová que está presente aqui nessa igreja e venceu a peleja É Jeová que faz cirurgia, cura hemorragia e lhe cura aqui É Jeová que está presente da glória Quem sente mesmo se não sente de glória Quem que disse pra Moisés tocar com o cajado e se abriu o mar? Quem mandou um terremoto para Paulo e Silas voltar a pregar? Quem foi o Deus que enviou o anjo e esse anjo a Pedro libertou? Quem que hoje está aqui e a sua vitória ele já decretou? Quem é o Deus poderoso que chama todas as estrelas pelo seu nome? Quem é o Deus soberano que quando clamamos até a doença some? Quem é esse Deus todo poderoso? Eu irei te contar É Jeová É Jeová, Jeová jirei É Jeová, Jeová rabá É Jeová, Jeová sabaote É Jeová, Jeová kadosh É Jeová que está na terra É Jeová que vence a guerra É Jeová aquele que luta É Jeová, Deus trina e não muda É Jeová que está presente aqui nessa igreja e venceu a peleja É Jeová que faz cirurgia, cura hemorragia e ele cura aqui É Jeová que está presente de glória Quem sente mesmo se não sente de glória É Jeová que te toca agora Te enche agora, renova agora É Jeová que te cura agora Levanta agora, restaura agora É Jeová que te enche agora Te enche agora, te enche agora É Jeová que te dá um som Que te dá visão, tem comprovisão É Jeová que está presente aqui nessa igreja e venceu a peleja É Jeová que faz cirurgia, cura hemorragia e ele cura aqui É Jeová que está presente de glória Quem sente mesmo se não sente de glória É Jeová, é Jeová, é Jeová, é Jeová